Eu me chamo Maria Naurimar, tenho 55 anos, sou pedagoga e sou mãe de Emily Souza e Eduardo Souza. Atualmente eu sou mãe de minha mãe, porque minha mãe teve dois AVCs e depois desses AVCs eu cuido dela como se ela fosse meu bebê novamente. Da mesma forma que ela cuidou de mim, agora eu cuido dela com muito carinho, com muita atenção. Dou muito amor a ela, porque ela me deu muito amor na minha infância, por isso eu soube dar aos meus filhos e estou dando a ela esse amor também. Na parte da manhã, eu acordo quatro horas da manhã, aí coloco os remedinho dela de molho, porque ela não toma o remédio inteiro, os comprimidos ela não consegue engolir. Então eu coloco de molho para que eles derretam, aí vou fazer o almoço, eu já deixo o almoço dela pronto e quando dá seis e meia eu vou lá no quarto e digo, mãe vou trabalhar. Quando eu volto já são duas e meia da tarde, aí eu chego, tomo um banho e fico lá, mãe eu te amo, mãe tu é a minha vida. Pelo amor que eu sinto, eu me abdiquei das minhas necessidades para suplir a necessidade de minha mãe. Eu posso dizer que eu sou uma filha felizarda, porque somos sete mulheres e eu é que estou na frente, cuidando, zelando, tratando, medicando. Então eu posso me dizer assim, que sou uma felizarda porque eu estou vivendo esses últimos momentos. É tudo questão de carinho, tudo questão de dedicar-se àquele ser que é tão importante na tua vida. Tudo que a gente recebe, se é dado de coração, a gente recebe com carinho. Se você até pegar uma florzinha no jardim e entregar para alguém, é um símbolo de demonstração de afeto, de carinho. Então eu acredito que esse afeto, esse carinho, você tem que retribuir com o quê? Um sorriso e um muito obrigado. Um sorriso e um muito obrigado.